Uma pesquisa aponta que um em cada três brasileiros já teve um parente ou amigo assassinado. O estudo foi feito pelo Datafolha a pedido do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O levantamento mostra que 94% dos entrevistados acreditam que o nível de homicídios no Brasil é alto. 64% reconhecem que as maiores vítimas de violência são jovens, negros e do sexo masculino. 35% disseram ter um conhecido próximo que foi vítima de assassinato. O número corresponde a 50 milhões de brasileiros. Segundo a pesquisa, 12% já perderam um amigo ou parente morto por um policial ou guarda municipal. A gente sabe que a violência letal é uma coisa que impacta não só pelo número de vidas perdidas em si, mas que tem reflexos no sistema de saúde, tem reflexos no sistema de previdência, tem um custo muito grande para o país. E quando a gente pensa também nos parentes dessas vítimas e o que isso afeta também, a continuidade das suas vidas, a forma como ele trabalha, os traumas psicológicos que isso gera, tudo isso está englobado nesse custo maior que a gente tem, que não é só econômico, é o custo humano que a gente tem. Nas ruas, a percepção é de que a polícia tem um papel importante no combate à violência, mas não é a única responsável. Ah não, isso tudo vem da educação, né? Parte do começo. Isso não vai diminuir enquanto a gente não resolver a parte social do município e do Brasil. Nos três primeiros meses deste ano, foram registradas 201 vítimas de homicídio doloso só aqui na capital paulista. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, no Estado, o número sobe para 942 vítimas nesse mesmo período. Segundo um levantamento realizado pelo jornal Folha de São Paulo, também no primeiro trimestre deste ano, houve alta de 31,5% no número de vítimas nas cidades da Grande São Paulo em comparação com o ano passado. Guarulhos é a campeã. Foram 38 mortes em 2016 e 61 em 2017. Em segundo lugar, está São Bernardo do Campo, com nove vítimas de homicídio doloso nos primeiros três meses do ano passado e 16 no mesmo período deste ano. E em Barueri, o número triplicou. Foi de cinco mortes para 15. Segundo a reportagem, uma guerra entre as facções criminosas PCC, Primeiro Comando da Capital, e CRBC, Comando Revolucionário Brasileiro da Criminalidade, fez os números dispararem na região metropolitana. Em abril deste ano, quatro homens foram mortos em Osasco, na Grande São Paulo, ao serem baleados por atiradores em um carro. No mesmo mês, outras duas chacinas na capital paulista deixaram nove mortos. Uma no Campo Limpo, zona sul da cidade, e outra no Jacanã, na zona norte. Enquanto a gente não tem a perspectiva mais básica, o direito mais básico, que é o direito à vida garantido, parece que todos os nossos direitos estão um pouco suscetíveis também. O Datafolha ouviu 2.065 pessoas maiores de 16 anos entre os dias 3 e 8 de abril. A margem de erro é de dois pontos.